Boa noite, seu Chico, tudo bem? Boa noite, lindão. Tiago Alessio Fortalecerá falando aqui. Chico, eu tenho uma dúvida. Em relação a toda essa confusão que está acontecendo aí, do lançamento das moças da Bajaj, e também em relação a esse planejamento, se é que pode ser chamado de planejamento que eles tiveram, o senhor acha que nos próximos 3, 5 anos, eles terão já uma rede de concessionários ampla, e na sua visão, eles pretendem colocar concessionários, conversar com alguns empresários para colocar concessionários aqui no Nordeste, com quanto tempo? Porque lá no Sul e Sudeste, pelo menos aquela região já está bem servida, já vai ter mais concessionários, né? Tiago, um beijo. Eu tenho fé que eles, daqui a 5 anos, eu acho que eles já estarão no Brasil todo. Pelo menos uma concessionária em cada capital. Eu acredito que sim. Pelo que eles falaram, parece que vão abrir mais 4 concessionárias, inclusive uma no Centro-Oeste, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, se a gente fizer a conta, eles já estarão... Já agora, no primeiro semestre de 2022, 2023, desculpa, já estarão em Brasil, no Sudeste, já estarão em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, é bem interessante, cara. Agora, para o Nordeste, quem sabe no segundo semestre de 2023, estaremos aí novidades. Eu não converso com ninguém de lá, eles não conversam comigo, então eu não tenho nenhum tipo de informação. A melhor pessoa para poder dar essas informações é o Gabriel Bilmotoca, porque ele conversa com o pessoal de lá, ele tem informações, ele conversa com gente de lá mesmo, e eles conversam com o Bil. Então, eu acho que o melhor lugar para vocês terem essas informações e acompanharem é o canal do Bil. Aqui, eles não falam comigo, não falam nem um pouco, nada, não falam nadinha. Todo mundo de burrinho, de emburradinho. Seu Valdir não fala comigo, ninguém fala comigo. Então, tudo aqui é o quê? É o quê? É especulação. E especulação são cinco segundos. Corre, corre, corre. Aviso de especulação. Aviso de especulação. Rebem de desgraça. Aviso. Eu avisei. Então, aqui é só especulação, entendeu? Só especulação. Beijo, povo da bagagem. Beijo, São Valdir. É isso. Aqui é só especulação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.